Eu amei o meu cabelo, todo esse momento eu teria curado Eu teria que respirar Seu baixo está no que faria, fala o que isso que faria Quando eu tenho a gente, toda a gente, para o que eu faço Eu teria que respirar Todo dia 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 A CIDADE NO BRASIL